Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna e vamos agora fazer a conclusão de nosso curso O Sermão da Montanha. Muitos consideram o Sermão da Montanha como os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Naturalmente, todo o ensinado por Jesus, todas as curas e milagres feitos por Jesus e tudo o que Jesus disse e fez, conforme descrito nos Evangelhos do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, possui ensinamentos doutrinários que complementam o Sermão da Montanha, constituindo um todo indivisível. De cada frase que Jesus ensina, poderia-se escrever livros e livros, buscando-se compreender o cerne de cada ensinamento para que ele possa ser útil para todos, explicando-se com outras palavras e de diferentes maneiras a ideia central de cada ensinamento para que diferentes pessoas possam apreender-lhe o significado, lançando-se mão para isto também de diferentes e variados exemplos, fazendo-se a indução do motivo das condutas da humanidade que levaram Jesus a ter de proferir cada determinado ensinamento, fazendo-se a dedução das consequências para quem adota e para quem não adota cada ensinamento de Jesus. Nenhuma obra antes ou depois de Jesus possui tanta sabedoria, beleza e verdade como os ensinamentos, os feitos e a vida de Jesus. Por melhor que tenha sido a minha intenção e os meus esforços na interpretação e na explicação de cada versículo do Sermão da Montanha, é possível que eu tenha cometido erros, e, por isto, é muito importante que você mesmo busque estudá-lo para obter as conclusões mais acertadas possíveis. Bem como busques também ler, ouvir e estudar as explicações de outros estudiosos no assunto. Eu quero lhe recomendar que, a partir de hoje, você adote um novo hábito em sua vida, ler a Bíblia Sagrada. Faça assim, comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Após ler e entender o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após ler o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias, até o fim de sua vida. Na internet, há versões da Bíblia Sagrada grátis, em formato PDF, e você pode ler no seu celular grátis. Na internet, há versões online gratuitas da Bíblia Sagrada, e você pode ler no seu celular grátis. Ou, se preferir, compre uma Bíblia Sagrada em papel, com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura, por um preço popular, muito acessível. Muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe. Deus 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 te abençoe.